Fala, rapaziada! Aqui é o Raio Santos, diretamente de Moscou. Bom, e o vídeo de hoje, eu tô com um cenário aqui um pouco diferente, porque a gente vai falar de coisa séria, tá? A gente vai falar sobre procrastinação. Procrastinação é falta de produtividade. Procrastinação é você arrumar desculpas para não fazer o que você tem que fazer, tá? E dizer assim, ai, mas eu não estou preparado para isso. Ai, mas eu preciso, para ser youtuber, eu preciso comprar câmera, eu preciso comprar aquele microfone cabeludão, eu preciso ter um cenário bonito, isso, 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 tá? Entendeu? Procrastinação é o que te deixa medíocre, beleza? Se eu sentar com seis inscritos do meu canal aqui no YouTube e perguntar para eles qual o principal motivo pelo qual você ainda não tem sucesso. Cara, acho que uns de 100, uns 80 vão dizer que é exatamente isso, tá? Ai, mas eu não estou preparado para procrastinar. Ó, eu já sofri bastante com esse problema, sofro até hoje. Tem um artigo no meu blog sobre procrastinação positiva, vou deixar minha equipe colocar os links aqui, tá? E esse artigo, ele foi tão importante que ele acabou entrando na peneira do livro Sem Filtro, tá? Vou deixar o livro Sem Filtro aqui embaixo também. Basicamente, nesse artigo eu falo os benefícios de passar o tempo não fazendo nada, tipo, tirar um dia de esquerdista vagabundo, entendeu? Só para recarregar as energias e retomar a super produtividade. Para o Rayan de hoje em dia, tirar um dia de esquerdista para não fazer nada e só afiar o machado é muito bom. Ele ajuda a oxigenar as ideias e, cara, eu sou uma pessoa que é paga, querendo ou não, eu sou pago para ter ideia, então isso funciona muito bem, tá? Tem dia que eu passo o dia inteiro só jogando FIFA, tá ligado? Ele é um dia de esquerdista. Só que, cara, você vê aí o meu nível de produtividade, o quanto de conteúdo eu jogo, o quanto eu trabalho, mano. Por quê? Porque realmente é igual a academia, tá? Você malha, mas o dia que o teu músculo realmente cresce é o dia do descanso. Fica esperto aí, tá? Bom, o Rayan de 2017, quando escreveu esse artigo aí, tá? Ele era preguiçoso, sim. Ele era procrastinador, sim. Assim como você aí do outro lado, que é um procrastinador inútil, merda arrombado. É... Pronto, 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 pronto. Relaxa, Rayan, relaxa. Rayan Budvap está de volta. Vamos seguir em frente, que eu vou te ajudar a parar de ser um procrastinador de merda. Roda a vinheta aí, editor. Bom, vamos que vamos, porque só tem de cabrava hoje. Dica número 1 é... Saia da casa dos seus pais. Mano, eu já bati nessa tecla milhares e milhares de vezes. Enquanto você não sair debaixo da asa dos seus pais, você nunca vai criar o senso de urgência necessário pra deixar de ser vagabundo e fazer algo produtivo na sua vida. Esse aí que reclama que seus pais brecam o seu sucesso, é por um único motivo, porque você vive abaixo das regras dele. O dia que você não viver abaixo das regras do seu pai, da sua mãe, você vai entender que você é dono da sua vida, você faz o que você quiser. E a melhor maneira de você ganhar a credibilidade deles é mostrando o resultado, trazendo dinheiro pra dentro de casa. Bom, quem já leu meu livro Imigrante Legal sabe que eu saí de casa pra morar sozinho com 15 anos de idade. Fui fazer ensino médio, intercâmbio na Califórnia. É, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, tá ligado? Isso me deu um senso de urgência descomunal, porque se eu abaixasse a guarda por um segundo, me chutavam de volta pro Brasil. Cara, o papo é esse. Sai da casa dos seus pais, arruma um emprego, paga suas contas, comece a empreender online, sei lá. Vai morar pelo menos com teus tios, com teus primos, sei lá, mano. Mas, cara, nada melhor do que parar com procrastinação, tá? Do que boleto chegando mês depois de mês. E outra, detalhe, eu não conheço ninguém bem-sucedido, tá? Que morou com os pais depois dos 23. Conheço gente que se ferrou, voltou temporariamente pra casa dos pais e saiu de novo, mas quem? Tá, o teu deadline realmente, mano, pra você ser alguém na sua vida, eu tô te falando sério. E eu conheço gente em mais de 100 países, só ando com pessoas bem-sucedidas e de resultado. Cara, ninguém morava com o papai e a minha mãe depois dos 23. Fico esperto aí. Dica número 2. Incorpore mini-recompensas à sua rotina. É... Bom, quem já leu o meu livro, Hackeando Tudo, sabe muito bem dessa daí. Algo que eu utilizava bastante no meu dia a dia, e que ainda utilizo, é usar recompensas, beleza? Pra me premiar, tá? Pra me motivar a cumprir as tarefas que eu tenho programado. Gravei um vídeo desse pro YouTube. Assim que eu terminar, eu vou ali jogar 20 minutos de FIFA. É, pô, respondi um inbox de 2 mil pessoas. Vou ali bater uma punhetinha. Fiz uma call estratégia com a minha equipe. Jogo mais 20 minutos de FIFA. Entendeu? É oscilando, tá ligado? E aí, quando eu tenho um objetivo grande, por exemplo, cara, domingo eu vou entregar uma fonte de renda nova, um produto novo. Pode ter certeza que domingo à noite eu vou trazer várias russas aqui pra casa e fazer aquelas resenhas, tipo, quando eu fazia... Quando o Roscoff morava aqui em Moscou. Compensa, uai. Mano, e assim vai. Cria tua própria recompensa e corre atrás das metas que você estipulou pro seu dia. Dica número 3, tá? Comece pela tarefa mais difícil. É, é muito simples, mas tem um poder do car... Tá ligado quando você tem algo muito, muito importante pra fazer, mas a parada é, tipo, 5 horas da tarde. E você fica o dia todo improdutivo, porque sua mente tá lá na frente, pensando, planejando, se preocupando com o que vai acontecer às 5 da tarde. Tá, isso é uma merda. Então, pra você não correr o risco de procrastinar na tua tarefa mais importante, coloca ela como prioridade. Primeira ou segunda coisa que você vai fazer no seu dia, ponto, executa. Assim, quando você acabar de fazer essa principal atividade, cara, as outras vão parecer mole, mamão com açúcar, tá ligado? Comece pelo mais difícil, simples assim. E uma das maiores razões que eu vejo aí de gente que fala que a produtiva é mais improdutiva, cara, a pessoa executa um monte de coisa irrelevante, entendeu? Aliás, já mostrei aqui no canal, tá? O que eu costumo fazer. Done list, tá vendo esse caderno aqui? É uma por uma, coisas que eu já executei hoje, coisas que eu já fiz hoje. E eu sempre começo, pelo mais... Tá? O oposto do to-do list. To-do list é aquela coisa. Pô, você se enche de tarefa pra fazer no dia. E aquilo te deixa ansioso. Eu não. Ó, eu começo com uma folha em branco, e aí, quando eu vou executando, eu escrevo a parada e só arrisco. É. Vai por mim. Faz essa done list aí, e depois compartilha comigo que tem o resultado aqui nos comentários, ou lá no Instagram, que é esse aí que vai aparecer na tela. Dica número quatro. Seja ambicioso. É. Bom, isso aqui é o que separa os homens dos meninos, tá? Quem sabe o que quer alcançar na vida tem um objetivo muito grande, tá ligado? Então, quem quer ser bom, ou pelo menos melhor naquilo que faz, sabe que todo o tempo perdido procrastinando é um atentado contra a sua própria pessoa. Pô, é... Pergunta aí o que um Flávio Augusto, um Jorge Paulo Lema da vida, um Raya Santos, o que eles acham de procrastinação, tá? Mano, essas palavras... Essa palavra nem existe no vocabulário deles. Outro traço comum de gente muito brava, tá? É que eles gostam de trabalho, gostam de se desafiar, tá? Pô, por que que o Jorge Paulo Lema, o Flávio Augusto, o Warren Buffett, eles ainda trabalham? Por causa do game. Isso é bom, tipo, pra sua mente. Cara, essa galera podia estar desempregada. Aposentada, só vivendo, curtindo a vida. E o pessoal aí fica me enchendo o saco. Ah, é, mas você não se aposentou de 28 anos? Por que que você vive trabalhando? Caraca, porque isso me preenche, tá ligado? Me deixa feliz, eu gosto do game. Cara, se fosse só por dinheiro, mano, eu juro pra você, teria cinco ursos aqui em casa todo dia, tá? E eu só faria sexo o dia todo e jogaria Fifa, tá? Não, mas isso aqui me preenche. Gravar vídeo pra você, escrever roteiro, porra, soltar curso online, entrevistar a gente, é bom pra caraca, eu me amarro. E aí, isso fica automático na procrastinação. Cara, se eu procrastinar, eu tô meio abrindo mão do que eu mais gosto, tá ligado? Que é o crescimento, é o game. E eu vejo isso muito nas pessoas que fazem parte da nossa fraternidade. Falando de fraternidade, bom, a dica número cinco é, junte-se a pessoas brilhantes. Quanto mais cercado de pessoas acima da média você estiver, pessoas que não procrastinam, menor serão suas chances de desperdiçar seu dia a dia, sua produtividade com coisas inúteis. Você vê lá, pega lá o histórico dos subcasts, tá? E o pessoal novinho sempre fala, mano, o grupo me tira do sério. Por quê? Porque nego tá produzindo, nego tá sempre na ofensiva o dia todo. E quem não tá, fica pra trás e ninguém quer ficar pra trás, cara. Então, realmente, nossa fraternidade, seja sub-19, sempre sub-25, cara, é um grupo anti-procrastinação. Ó, se você é pobre, tá? Ou não tem idade, se você passou de 25 anos e tem que pagar 35 mil pra entrar na nossa fraternidade principal, eu tenho um rec pra você, tá? Eu compartilhei esse rec no livro Hackeando Tudo, que é o do Productivity Buddy, entendeu? É uma pessoa que te incentiva a cumprir todas as suas metas e objetivos, tipo, enquanto você faz o mesmo que ela, tipo, uma dupla, tá ligado? Todos os dias, eu trocava e-mail com o meu Productivity Buddy, que na época era o Gerson Saldanha, passando pra ele todas as tarefas que eu executei naquele dia, e ele vice-versa, no fim da noite, tá ligado? Isso, por si só, já pode ser considerado mais um rec, né? Pra acabar com a tua procrastinação. Mas eu trouxe ele aqui pra mostrar que, porra, está cercado de um grupo de pessoas excepcionais, é elevar esse productivity Buddy à enésima potência com injeção de GH e testosterona de cavalo, tá? Humor de cavalo, tá ligado? Bom, uma das razões, tipo, o Gerson Saldanha de 2014 não é mais meu Productivity Buddy porque a gente está em pegada diferente, tá ligado? E aí, hoje em dia, meu Productivity Buddy, ele, cara, fatura aí seu milhão por mês, um pouco até mais, tá ligado? Tem equipe pra gerir comigo, igual a mim, né? E também produz conteúdo, tá ligado? Tipo, teu Productivity Buddy tem que estar ali naquela mesma pegada que você, indo pro mesmo lugar, tem que ter sinergia. Não adianta você ser, porra, dono de empresa com 500 funcionários e aquele teu Productivity Buddy ser veneno da Reino D. Porra. Bom, aproveitar pra fazer um merchan aí das fraternidades, tá? A gente tem o sub-19 a 3 mil por ano, o sub-25 a 10 mil por ano, a fraternidade principal, que não tem limite de idade, não tem limite de faturamento, nem patrimônio, custa 35 mil reais por ano, e por último tem um milion que é 80 mil reais por ano e tá fechado, você não entra, ninguém consegue entrar no milion, tá? A pessoa, pra entrar no milion, ela tem que entrar na fraternidade de 35 mil, gerar valor pra galera lá e tomar um tapinha no ombro, assim, mas a gente cai você no milion. Tá interessado, me chama no direct do Instagram, beleza? Bom, voltando, é como aquela frase do Jim Rohn, o Jim Rohn aumentou do Tony Robbins, você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Nada melhor do que olhar pro lado e ver aquele teu amigo trabalhando 16 horas por dia e fazendo uma fortuna enquanto você fica na cama, olhando pro teto, coçando o saco, assistindo Netflix, pegando notícia, cara, é tapa na cara o dia inteiro. E isso te mantém no jogo, ligadão, querendo produzir freneticamente. A dica número 6 é entre em Modo Buda. E essa dica aí, você só vai saber se você comprou o curso Modo Buda de produtividade. Foda-se, o link tá aqui na descrição, beleza? Cara, em termos de custo-benefício, é um dos melhores que eu tenho, porque ele é um... é barato você me ver cobrando aí 10 mil nas fraternidades, 3 mil no Noma Digital, isso aí tá barato, tá? Bom, essas foram as 6 dicas aí sobre como acabar com procrastinação. Se depois desse vídeo inteiro, que eu gastei tempo de edição e porra, e os caralhos, tá? Me preocupando com você. Se depois disso tudo, você continuar procrastinando, se vitimizando, reclamando da vida, você tem mais é que tomar no c... E aí, já colocou em prática alguma dessas dicas aí? Bom, comenta aqui embaixo, tá? qual que você mais curtiu e, pô, compartilha comigo com uma dica boa. E também, se você não gostou, compartilha também, tá? Eu não apago o comentário de ninguém, tá ligado? Eu gosto de ver o Silvio pegando fogo aqui embaixo, me amarro. Juro pra tu, mano, que eu fico assim no aplicativo do YouTube aqui, mano, comentando, dando curtir, todo do jeito, todo mundo que, pô, joga fogo no parquinho nos meus comentários. Bom, não esquece de se inscrever no canal, beleza? Tamo junto e é só o começo, direto de Moscou, na Rússia, tá? Não sei se você pegou a pegada, a gente tá postando um conteúdo mais sério, mais brabo aqui, tá? Meu rebranding. Valeu, é só o começo. Tchau, tchau, tchau.